Opa, e aí manos, como é que cês tão? Particularmente eu, calma, calma, calma Cê não sabe quem eu sou, você não tá me reconhecendo Eu sei que eu tô com uma barba grande, mal feita Meu cabelo tá imenso, eu pareço um morador de rua Mas sou eu, Holanzito Cê já tá mais calmo? Bora continuar então Como é que cês tão? Particularmente Eu, Holanzito, até que tô muito bem E caras, no vídeo de hoje eu vou falar Sobre o pior e mais lixo Canal de animação, e é sério, quando eu digo Que esse é o pior canal de animação Eu não tô me referindo ao criador desse canal Ou as pessoas que estão por trás dele E sim, das animações que estão dentro Desse canal, porque é sério Eu acho que em toda minha vida, eu nunca vi uma animação Tão bizarra e estranha, com um roteiro tanto que Esquisito, quanto a animação Uma Fazenda Maluca, do estúdio de animação AAA, pra você ter uma ideia Do que tá por vir, esse canal de animação Ele tá classificado como conteúdo infantil Aqui dentro do Youtube, e quando você Entra dentro desse canal e vê uma das últimas Animações que ele lançou, você simplesmente Vê um homem e uma forca E isso, dentro de um conteúdo que era pra ser Considerado infantil, mas vai Porque por mim, isso aí que eu mostrei pra vocês Não chega nem perto do nível de bizarrice Que tá por vir, porque no vídeo de hoje Eu tô pra falar sobre esse canal de animação do estúdio AAA, e dar um foco em específico Em uma Fazenda Maluca A animação autoral deles que mais fez sucesso E que tá aí no Youtube, pra qualquer Pessoa assistir E ok, como eu disse pra vocês anteriormente O vídeo de hoje é pra falar sobre o pior Canal de animação que eu já vi em toda a minha vida Um canal de animação de um estúdio tcheco Chamado AAA, que possui quase 200 mil inscritos, e entrando dentro Desse canal, você já percebe algumas coisas Tanto que estranhas, assim como thumbnails Fazendo referências a pessoas indo De arrasta pra cima, ou até mesmo conteúdos Que eu diria que não é adequados pra menores De idade, mas isso tudo não chega a ser Nem perto da coisa mais bizarra Desse canal, que seria a animação mais Famosa desse estúdio tcheco, Uma Fazenda Maluca, ou como é chamado na sua terra Natal, Cosipriev Profit Strad Profit, eu acho que é Assim que se pronuncia o nome dessa animação E essa animação, Uma Fazenda Maluca Foi o que me incentivou a fazer esse vídeo E lendo a sinopse dessa animação, já dá pra você perceber Que ela é tanto que estranha Baseada em um clássico conto da literatura Tcheca, essa história fala sobre a amizade Entre um relogeiro Jimmy, um pequeno Rapaz de uma vila, que chega a praga Medieval, com sua cabra Lá, Jimmy acaba se apaixonando por Kate Uma jovem de praga, e a cabra Fica com ciúmes E sim, só lendo isso você consegue ter uma ideia Bizarra que vai acontecer dentro desse filme A cabra de Jimmy é apaixonada por ele E tenta ter atos com ele durante Todo o filme, mas enfim Contando de uma forma extremamente resumida A história desse filme, até porque ele tem Quase uma hora e meia, e eu não tô aqui Pra perder meu tempo explicando 100% Desse filme pra vocês, basicamente Essa animação começa com o Jimmy e sua cabra Chegando na cidade de Praga E nessa cidade, os moradores estão fazendo Algumas construções, e a principal construção Que eles estão fazendo é o relógio Astrônomo de Praga, um relógio que realmente Existe na vida real, e que ele tem uma história Por trás dele, que acabaram cegando O criador desse relógio pra ele não replicar Essa obra dele, porque era pra ser algo Exclusivo, é algo mais ou menos assim Eu realmente não fui muito a fundo nessa história Mas, o importante aqui é a animação E voltando pra ela, durante toda essa animação A gente acompanha o Jimmy trabalhando na cidade De Praga, fazendo suas construções Até que ele conhece uma garota chamada Kate, e ele rapidamente se apaixona Pelo carisma da Kate, ele olha pra ela E fala, nossa, que garota Carismática, né? E ele fica muito Apaixonado pelo sorriso dela E a cabra de Jimmy, vendo que ele estava apaixonado Pela Kate, ela fica com muitos Ciúmes, e começa a meio que dar Em cima dele, começa a beber com ele Tem uma cena extremamente bizarra Desse filme, onde eles meio que estão Juntos num bar bebendo, e ela Começa a beijar o Jimmy, mas como o meu papel Aqui não é traumatizar 100% A mente de vocês, eu vou deixar essa parte Um pouco de lado. Enquanto tá rolando Todo esse esquema de romance entre o Jimmy Kate e cabra, tem uma história secundária Que tá acontecendo dentro dessa animação Que um astrônomo e seus alunos, eles estão tentando Construir o relógio astronômico de Praga E a construção desse relógio até que tava Indo tranquila, eles estavam conseguindo Fazer tudo, até que o aprendiz desse astrônomo Que estava encarregado dos projetos do relógio Acabou esquecendo esses projetos Na mesa do bar, e meio que uma rapaziada Que não gostava dele, acabou zoando todo o projeto Que acabou desencadeando em uma humilhação Pública desse cara na praça, com pessoas Tacando comida, alimento, e qualquer Tipo de coisa na cara dele, e isso fez Com que ele assinasse o contrato com o diabo Mas enfim, depois disso tudo Diversas outras coisas bizarras Acontecem dentro dessa animação Seja uma cena explícita de coito Com pessoas sem roupas Levando em consideração que isso tá no YouTube Kids Acaba sendo meio bizarro Você ver essa cena nesse filme Só não é mais bizarra Que a cena final desse filme Porque aconteceu diversas coisas Que sendo sincero Eu tô com preguiça de contar aqui pra vocês Mas basicamente Cegaram o construtor principal desse relógio Pra ele não fazer esses relógios pros chineses Aí esse construtor meio bolado das ideias Porque cegaram ele Só porque ele queria fazer outro relógio Decidiu quebrar o relógio principal E acaba morrendo ali no chão Só que a Kate, a garota que o Jimmy gostava Ela tava de passagem pelo relógio E os guardas meio que acharam Que ela matou o brother e destruiu o relógio Fazendo com que ela fosse condenada A forca E o Jimmy, pra salvar ela Recebeu a missão de reconstruir esse relógio Só que a cabra do Jimmy Como ela tinha ciúmes da Kate Ela decidiu atrapalhar o Jimmy Comendo os projetos do relógio Pra que ele não conseguisse salvar a Kate E aí ele fica bolado A cabra fica triste E no dia da execução da Kate O Jimmy consegue consertar o relógio a tempo Só que um brother meio bolado das ideias Ele decidiu adiantar a execução da Kate Manipulando a ampulheta Que tava mostrando quanto tempo O Jimmy ainda tinha pra reconstruir o relógio O Jimmy chega Vê que a Kate foi de arrasta pra cima Fica extremamente triste A Kate vai pra igreja orar Pedindo pra Deus devolver ela pra ele E a Kate aparece do nada Atrás dele Como se fosse um espírito E aí na cena final desse filme É nos mostrado o maior plot Da indústria das animações A cabra se fantasiou de Kate E foi a cabra que foi de arrasta pra cima E isso fez com que o Jimmy e a Kate Ficassem felizes pra sempre Eu disse pra vocês Que era a pior animação Que eu já vi na minha vida O maior lixo Que meus olhos tiveram o desprazer de assistir E que isso tudo é considerado Uma animação infantil É isso que realmente me pega E me deixa meio bolado Como é que isso daí Tá no YouTube Kids Cara Isso realmente não faz sentido Eu realmente acho que nunca assisti Algo tão horrível Quanto essa animação E só de saber Que ela tá disponível Em português Inglês Espanhol Me deixa meio preocupado Porque essa animação Uma Fazenda Maluca Que eu acho que vale a pena Mencionar aqui pra vocês O fato de não ter nenhuma fazenda Dentro dela Então esse nome não faz sentido Com certeza Traumatizou muitas pessoas Pelo mundo todo Mas bem Se você gostou desse vídeo Dá like Se inscreve no meu canal Porque isso me ajuda bastante E comente aí embaixo O que vocês acham Sobre tudo isso E bora debater um pouco mais E por hora É isso Eu vou ficando por aqui Eu me chamo Olan Fui